Eu tenho um caso aqui agora e você foi acompanhado, caminhão, envolvendo o veículo mais uma vez. Agora o cliente foi até um leilão, acreditando que estava fazendo um bom negócio. Então vamos lá. Esse veículo aqui, ó, pagou um preço bem mais em conta, veículo de leilão. Só que... E aí, Celso? Pois é, você vai comprar um veículo no leilão, você tem noção, ou pelo menos acha, que o leiloeiro tomou todas as providências para te dar segurança jurídica. Porque essa é a obrigação do leiloeiro, né? Tomar providências e fazer o leilão para que o bem que você esteja recebendo, né? É... Não vá te dar problemas. Agora, você imagina, você compra um carro, um veículo no leilão, e esse veículo aí era para fazer um guincho, desses guincho, plataforma, né? A pessoa que comprou foi para esse fim. E aí, depois que pega o veículo, descobre que o chassi está adulterado. O que é isso? Não, e pior é que o leiloeiro, que é o responsável, civil e criminalmente, pelo leilão que está fazendo, é fiscalizado pela junta comercial, né? Que é um órgão público. Diz, não, não, agora tem que ver com quem vendeu. Porque o meu negócio é só fazer o leilão. Conversa piada, né? Nada disso, nada disso. E isso é importante que você que está nos acompanhando saiba, que o leiloeiro é fiscalizado, quem fiscaliza é a junta comercial, você pode fazer uma denúncia para a junta comercial, né, do seu estado. Ele tem que dar segurança jurídica em relação ao que ele está fazendo, sob pena de perder a condição de leiloeiro, né? Então, vocês vão acompanhar agora o que aconteceu com esse carro, com o chassi adulterado, há um ano, um ano, para resolver o negócio. Um ano, além de ter vendido tudo errado, que o leiloeiro deveria estar sabendo, se não estava, também está errado, porque não está sabendo. Pois é. Olha o que acontece no final, vamos ver? Vamos lá. Olha lá, VIP Leilões, vamos lá conversar com eles lá. O pessoal está correndo agora, já fecharam a porta, já fecharam a porta. Não precisa fechar a porta não, nós não somos bandidos não, viu? A Patrulha do Consumidor está chegando em Pinheiro, zona oeste da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do Vitor. O Vitor, como muita gente, tem comprado carros em leilões. Mas aí você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, veja se o leilão não é falso. Tem muito leilão falso pela internet. E as pessoas acabam pagando e não recebendo. No caso dos leilões falsos, é importante que se diga, geralmente o depósito é feito no nome de uma pessoa física, ou no nome de uma empresa que não tem nada a ver com o leilão. Então, cuidado com esse tipo de leilão. Mas, além disso, existem os leilões que são sérios, como é o caso do Vitor. Vitor, adquiri um carro, só que o problema não foi se o leilão era sério ou não, e sim se o carro está ou não adulterado. Tudo bem, Vitor? Isso já é fácil. Boa tarde. Então, a primeira dica é o seguinte. Vai comprar um carro num leilão, exija do leiloeiro uma vistoria cautelar. Se tiver uma vistoria cautelar, dá para saber se o carro é legal ou se não está legal. Porque, veja, os leiloeiros vão pegando o carro de financeiras, carros que foram acidentados, que tiveram sinistros, como é esse caso aqui, que é um carro de sinistro, da Sompo, seguradora Sompo, e vão pondo para leilão. Agora, eles estão verificando se o veículo está com o chassi original, se não foi adulterado, se o motor é original. Geralmente, não. E para quem fica o problema? Consumidor. Quanto tempo você já está com problema? Vamos para sete meses já, Celso. Sete meses. Então, vamos lá. Conta a história do Vitor. O Vitor mexe com guinchos, esses guinchos, plataforma. E aí, ele procurando num leilão, viu que tinha um guincho, plataforma, ou seja, um caminhãozinho que servia para um guincho, plataforma. Uma oportunidade também para a gente comprar, né? Uma oportunidade para comprar, um preço mais barato. Está sem carroceria, aqui ele colocaria aqui uma plataforma que, inclusive, você já comprou. Já está compra e paga e não posso colocar porque... Há quanto tempo você já... De hoje, quando eu comprei o caminhão, já deixei paga a minha plataforma, para assim quanto ele chegar, eu acabei de arrumar, eu já... Quanto você gastou na plataforma? Na plataforma, 37 mil reais. Parado. Está parado. 37 mil reais parado. Está aqui o comprovante de pagamento, né? Foi na conta da... No leilão, 21.135 reais, foi na conta... VIP leilões. VIP leilões, tá? Está aqui a documentação do veículo. Só que aí a história começa a ter problemas. Imediatamente depois que o Vitor pegou o carro, que veio do Nordeste, né? Isso, veio da Bahia, do pátio VIP leilões Bahia. Veio da Bahia. Ele pegou o carro, levou numa mecânica. Quando ele chegou na mecânica, o mecânico pegou o veículo. Quantos dias depois ele te chamou lá? Dois dias depois, ele me ligou e falou, Vitor, esse carro aqui eu preciso que você retire da minha oficina. Tira da minha oficina, porque se a polícia chegar aqui, eu vou ter problemas sérios com esse veículo. E o artigo 311 do Código Penal é claro em relação a isso. Então, se você der guarda para um veículo com chassi adulterado, vai responder. E a pena é pesada, eu já vou mostrar para vocês. Bom, você tirou o carro de lá correndo. Tirei o carro, peguei um guincho nosso, retirei, trouxe para minha residência de novo. E comecei a correr atrás das delegacias para ver como é que eu ia resolver esse problema. Aí, um pessoal da delegacia falou, ó, vai no lobo de investoria do Detran e lá eles vão te informar se realmente o carro está adulterado ou não. E foi isso que ele fez. Isso. De boa fé, ele foi até a Siretran, de Tabonda Serra? Isso. Tabonda Serra, chegando lá, quando constataram que o veículo estava adulterado, o delegado de polícia já fez um auto de exibição e apreensão e recolha do veículo. O mais grave é o seguinte. Foram feitos dois laudos. O segundo retifica o primeiro e diz o seguinte, ó. Trata-se de veículo, de placas tais, marca tal, chassi tal, etc e tal, uma caminhonete, cor branca e apresenta na ocasião dos exames, chassi adulterado. Motor, número ausente. E os vidros estão originais. O que provavelmente fica aqui constatado é que quem soldou, e eu vou mostrar as fotos para você, soldou esse chassi, olha só. Descobriram que estava soldado, ó. Aí soltou a solda, aqui ó. É parte do chassi, nessa lateral do chassi que fica a numeração do chassi, né? E aí quando foram raspando, foram verificando, vocês estão vendo aqui o pote, inclusive, foram verificando que tinha sido soldado o chassi, olha só. Com isso, todo o carro foi apreendido e aí começou a saga do Vitor. Tentar resolver o problema com o leiloeiro. Isso. Tentei vários contatos com ele. E não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Até que você começou a escrever nas redes sociais. Isso, marcando a VIP leilões e o recílio de Paulo. Tudo que eles postavam, você escrevia alguma coisa. Exatamente, para resolver o meu problema. Para ver se alguém te dava retorno. Exatamente. Aí o dono da VIP leilões, que é o Vicente e Paulo, disse o seguinte. Oi, Vitor. Você quer falar comigo? Nosso marketing me informou que você está publicando em todas as nossas postagens. Coloquei duas pessoas para te ajudarem com o problema do veículo. Eles me disseram que estão te informando de tudo. Que você sabe o que está acontecendo. Não é isso? Avisa, abraço. Aí ele começa a conversar com eles. São várias conversas. Várias conversas que a gente tem aqui. E ele vai explicando que o carro tem problema. Que o carro foi apreendido. E ele falando. Aí o Vicente falando para eles. Já fomos até o jurídico da companhia. Me disseram que é difícil, mas que vão resolver. Aí colocaram um advogado de nome Idelfonso, da VIP leilões. Para resolver o problema. Olha só o que ele responde em uma das postagens. São muitas. Os veículos colocados em leilão são oriundos de sinistros. Dessa forma, qualquer dano no câmbio, trocado ou chassi amassado, ou enferrujado e também divergente no número do motor, se houver necessidade de remarcação ou de qualquer outro tipo de regularização, substituição, a responsabilidade será do arrematante. Isso não é verdade. Isso não é uma afirmação verdadeira. Ela é falsa. Porque a responsabilidade é do leiloeiro, sim. Eu vou mostrar já já para vocês o que diz o código. Motor físico desses lotes que estejam no DETRAN, a regularização ficará por conta do arrematante. Ele pode até, gente, ele pode até, gente, buscar resolver um probleminha ou outro. Agora, regularizar um chassi que foi soldado. E o que a gente tem aqui, eu estou fazendo uma suposição pelas informações que o Vitor tem, que ele colheu através das investigações particulares que ele fez. E de conversa com a polícia, por conta do laudo, que pegaram o veículo, outro, cerraram o chassi do veículo que era para ser entregue para a sombra. Se é que foi de recuperação, a gente não sabe dizer qual é a situação. Aí soldaram, trocaram os vidros para ficar mais, digamos assim... Original. Mais real e original. O motor que devia estar no carro que ele adquiriu no leilão é esse aqui. É um motor aspirado. Isso, é um K2700, que é o que está na minha documentação. É um motor aspirado. Isso. Está no documento do carro, mas o que está entregue é esse daqui. Isso, um motor turbinado, um K2500 turbinado com a numeração do meu original. O Ildefonso escreve para ele o seguinte, como eu disse, são vários prints. Nós não temos como mostrar todos. Vitor, por favor, me mandem em PDF o comprovante de endereço CPF e RG. A SOMPO contratou um despachante que irá transferir o veículo para o nome da sua mãe. Espera aí. Deixa eu entender. Transferir um veículo que, de acordo com o laudo, apreendido na delegacia, está adulterado. O chassi foi soldado. Foi retirado um pedaço do chassi do carro anterior para colocar nesse que não bate, que nada bate a não ser os vidros com o veículo original. Como ele faz isso? Não é assim que funciona. Vocês querem passar o carro para o nome da minha mãe? Porque ele fez a compra do veículo no leilão no nome da mãe dele. Querem passar o nome da minha mãe e eu vou ficar com o abacaxi aí? Isso, eu falei com ele em áudio. Vamos mostrar os áudios para vocês que estão acompanhando? O primeiro áudio que vocês vão ouvir é do advogado dizendo que vai fazer a recompra. Não é bem uma recompra. Vai devolver o dinheiro para ele? Porque não tem recompra aí. Você não pode devolver o carro, o carro está prendido. E como é que eles vão liberar o carro que está com o chassi adulterado? Eu queria entender isso, né? Tem que achar. Em outras peças do veículo, eles vão achar a identidade verdadeira desse carro que está prendido. Isso é um trabalho para a polícia que está investigando o caso. Então, esse áudio é do advogado. Vamos ver. Não, está resolvido aquilo que nós falamos sexta-feira, tá? Apenas eu estou vendo com o jurídico aqui a forma de fazer esse destrato, tá? Porque nós não vamos ter o bem, né? Na verdade, não é uma recompra, é uma devolução de dinheiro, né? Porque o carro está prendido na delegacia, né? E aí a gente tem que ver como é que vai fazer depois para tirar esse carro de lá, né? Qual a legitimidade que a gente vai ter? Então, eu estou vendo com o corpo jurídico da VIP, tá? Mas o mais tardar amanhã eu te dou uma resposta. Como vocês viram, ele disse que resolveria o problema, né? Só que já, num segundo momento, ele diz aqui, como eu já li anteriormente, que está pedindo os documentos da mãe dele para transferir o carro. Aí eu pergunto mais uma vez, como é que ele consegue fazer isso, né? Como é que ele consegue transferir com o carro apreendido? Aí, o Victor respondeu. Vamos ver. Ô, Eudelfonso, não adianta transferir o carro para minha mãe, sendo que o motor que está lá, o Eudelfonso, não é o do carro não, Eudelfonso. O que resolveram na delegacia? Porque no que me apresentaram o laudo lá, estava adulterado. Agora não adianta me transferir um carro adulterado para o nome da minha mãe, para depois, posteriormente, eu ter problema e assopro sair do problema, porque o carro já está no nome da minha mãe, entendeu? É isso que eu quero entender. Porque até anteontem, na sexta, você estava falando que a VIP ia fazer a recompra do meu carro hoje. Aí hoje a história já está mudando. O que fizeram na delegacia? Você tem conhecimento? Te deram alguma informação? Até o momento ainda não me falaram, só falaram que o delegado... Foram até a delegacia? Você nem sabe. Dizem que foram um advogado lá, mas eu não estava lá no dia para acompanhar. Eu sempre pedi isso a eles. Eles têm que resolver o problema. Por que eles têm que resolver o problema? Olha só o que diz o artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Bom, diante de tudo isso que vocês ouviram, vamos até lá? Vamos. Vamos tentar resolver o problema? Vamos tentar resolver isso lá. A mãe dele está nos acompanhando porque ela é titulada do negócio, ela comprou, só que ela prefere não aparecer porque ela não gosta muito de câmbio. Vamos lá, vai. Vamos lá. Olha lá, VIP Leilões. Vamos lá conversar com eles lá. O pessoal está correndo agora, já fecharam a porta, já fecharam a porta. Não precisa fechar a porta não, não sou um bandido não, viu? Não, 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 vocês já estão correndo aí, por que isso correndo? Não, 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 meu caramba, ninguém está correndo de nada. Não, as meninas correndo, você fechou a porta e nós estamos, eu estou me sentindo... Vocês estão em horário de almoço, está entendendo? É uma empresa onde de repente tem normas, entendeu? Ok. Pois não. Boa tarde. Então, por gentileza, boa tarde, como é a sua graça? Meu nome é Marcelo. Marcelo, nós estamos precisando falar com o responsável pela empresa, que de acordo com as conversas que nós temos aqui é o Vicente Paulo. É se a pessoa não se encontra. Tá. Se ele não se encontra, quem é o responsável? O senhor pode aguardar um minuto? Tá bom, obrigado. Desse jeito que fizeram comigo, me dica a vir, eles fecharam a porta e falaram que não podiam me atender, que era só vir o e-mail ou o WhatsApp, nem ligações eles não respondem. E você liga para eles, o telefone deles já informa já o telefone do WhatsApp deles. Só eles que podem ligar, vocês não podem ligar para ele. Bom, ele comprou o carro. Eu vou mostrar para vocês o problema que ele está vivendo, porque a lei é clara. Olha só o artigo 311 do Código Penal. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal de identificação do veículo automotor, pena, reclusão de 3 a 6 anos. E multa. E para aquele que adquire, vende, recebe, transporta, conduz, entre outras coisas, vende, expõe a venda, veículo com chassi adulterado, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Como o veículo foi apreendido nessas condições, de acordo com o auto de apreensão que nós temos aqui em mãos, a responsabilidade criminal está na mão dele agora. E aí? Como é que faz? Quem vai responder? Olha, esse é o auto de exibição e apreensão. O delegado fez a apreensão amparado no artigo 311 do Código Penal. E ele está de boa fé, ele comprou o carro num leilão, sequer transferiu o carro para o nome da mãe dele. E agora, de acordo com o WhatsApp, eles querem transferir para o nome da mãe dele. De jeito nenhum. A mãe dele, não, a mãe, a mãe, a mãe, peraí, ela é, calma, só um pouquinho de calma. Tá, então tá, vamos lá, tá bom, tá bom, ok. A mãe dele é, a mãe dele é, a mãe dele, a mãe dele é a titular do veículo, é aquela senhora que está lá, tá certo? E ele foi, ele que levou o veículo para ser apreendido, o veículo com chassis adulterados. Ela precisa entrar, ela é a mãe dele, quer que ela vá... O fato é que, bem provável, pelo que falaram, já está resolvido, eles vão resolver isso com vocês agora, mas espero que eu vou voltar. Então eu entro primeiro e qualquer coisa se minha mãe precisar, entendeu? Se precisar, sua mãe, ela entra depois. Então, vamos lá, vamos ver se a gente vai dar. Boa tarde. Vamos fazer, Celso. Ele adquiriu um veículo num leilão. O veículo é esse daqui. Quando chegou em São Paulo, ele levou esse carro para fazer a mecânica do veículo, porque ele estava bem avariado. Chegando na mecânica, o mecânico, dois dias depois, liga para ele e fala, olha, vem aqui, tire esse carro imediatamente daqui, porque o carro está com o chassis adulterado e eu não vou responder pelo artigo 311 do Código Penal. Você tira o carro daqui imediatamente. E ele pegou, foi lá buscar o carro. Aí ele foi na Siretran, levou o veículo e foi constatado que o veículo estava adulterado, foi apreendido o veículo, amparado no artigo 311 do Código Penal. Está aqui o laudo pericial, que foi retificado do primeiro para o segundo, que deixa claro que o veículo está com o chassi adulterado. De 2 de fevereiro para cá, ele está tentando resolver o problema, só que a coisa não andou, porque o advogado em determinada hora diz assim, olha, Vitor, olha só, Vitor, por favor, manda em PDF o comprovante de endereço, CPF, URG, a SOMPO contratou um despachante que irá transferir o veículo para o nome da sua mãe. Espera aí, transferiu um veículo adulterado? Como é que ele consegue isso? Ela não vai conseguir. Como é que ele tira o carro que está apreendido no pátio? Esse carro foi autorizado de compra. Então, mas você quer a Isabela? Não. Não? A Isabela me mandou um e-mail falando que eu tinha que trazer meu recibo original. Se eu não tenho nenhum carro, vou deixar o recibo original com vocês? Questionei a Isabela no telefone. Isabela, vocês vão me dar algum comprovante que eu deixei meu recibo para vocês? Ela falou que não, só depois que mandasse a documentação para a SOMPRO, que a SOMPRO ia me enviar uma documentação de recupro. Se eu não tenho um veículo, eu vou deixar o meu recibo com vocês? É a mais, né? Eu já comprei, paguei e não tenho meu bem. E desde dia 23 do 1, eu estou reclamando com vocês via telefone. Reclamei com o Vicente de Paula e o Ildefonso agora, que é o último nesse caso, e agora entrou essa Isabela. Mas ninguém resolve. Veja para mim, qual vai ser o dia exato que vai devolver o dinheiro para ele? Eu paguei 21, 30 dias. 48 horas. 48 horas? Tá bom. Como a responsabilidade é objetiva, é importante que se diga isso, então a responsabilidade é do leiloeiro e não da SOMPRO. É do leiloeiro, porque foi ele que colocou o produto no mercado e ele entra com a ação de regresso. O que vocês não podem é ficar dizendo, ah, nós somos mandatários, nós não podemos resolver, a não ser que a SOMPRO resolve. Isso não. É que nós não temos autonomia para fazer isso. Não, tem sim. Tem, vocês entram, vocês têm até amparo, amparo na lei. Só que vocês não querem brigar porque vocês não querem perder o leilão desses carros. Então vocês ficam esperando que a coisa seja resolvida de outra forma. Tá errado. Tá errado, porque fazer uma pessoa esperar sete meses para resolver um problema, tá errado. Fazer uma pessoa acionar um emissor de televisão, né? Para poder resolver o problema, tá errado. Vamos lá, gente. Bom, como vocês puderam ver, nós conversamos longamente aí com a diretoria da BIP Leilões. Eles sempre propuseram a devolver o dinheiro para ele em 48 horas, né? Amanhã. E aí ele vai preencher o documento de transferência, que é esse que a gente tem em mãos, né? E vai, e vai colocar, vai devolver para a sombra, né? Eu esqueci de mostrar para vocês, mas só para conhecimento de todos, está aqui, ó. Esse foi a vistoria de identificação veicular. Foi reprovado, né? Por conta da adulteração do chassi, tá bom? Nós voltamos depois para mostrar que você resolveu com um comprovante de recebimento, tá bom? Tá bom para você assim? Obrigado, viu, Celso? Tá bom. Tá? Tá feliz agora? Agora eu estou feliz. Pelo menos provisoriamente, estando bom para ambas as partes, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. E aí, Celso? E aí você vai me perguntar, o que aconteceu? Resolveu ou não? A gente tem um vídeo, não tem? Opa, tem, né? A gente tem um vídeo para a gente saber exatamente o que aconteceu depois que a gente esteve lá. Vamos colocar. Vamos? Vamos ver o que o João Vitor falou. O meu caso foi resolvido graças ao Celso Consomano e a Patrulha do Consumidor. Se não fossem vocês, eu não teria conseguido. Muito obrigado a todos. E mais uma vez, viu, Celso? Como a gente sempre faz aqui, as pessoas dizem assim, poxa, eu aprendo com a Patrulha do Consumidor. Então pega mais essa. O leiloeiro, ele tem toda a responsabilidade sobre aquilo que ele vende. Outro. Mas eu quero parabenizar o leiloeiro pela solução do problema, pela devolução da quantia paga. Eles foram rápidos depois que a gente esteve lá. O carro já não estava mais na mão do consumidor. Na verdade, não estava na mão do João Vitor. Já não estava mais na delegacia, porque a seguradora foi lá correndo buscar o carro. Todo irregular. Não sei até agora como é que eles pegaram o carro de lá nessa situação. Com o chassi adulterado. Mas levaram o carro. Eu falei para eles, eu não estou querendo discutir a situação do carro. Eu quero que ele tenha o dinheiro dele devolvido. E vocês façam o que quiserem com esse carro para o nome de vocês.